Boa tarde Luan, nova oportunidade na tua carreira, o Caxias. Para ti o que significa isso, já que você também vende um empréstimo lá no Erci Luz e num momento parecido, de poucos jogos, para mostrar o teu trabalho. Boa tarde, primeiramente é um prazer estar falando com vocês. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, eu creio que a oportunidade é a minha vida. Eu creio muito nisso, estou muito feliz, muito preparado para esse momento. Fui muito bem recebido por todos aqui, quero deixar isso muito bem claro, a todos da comissão, diretoria, jogadores. Então quando você chega num lugar e as pessoas te acolhem bem, eu acho que isso é um fator importante para as oportunidades em sério. Já conseguiu observar esse jogo do Caxias com o João José, você viu que a equipe joga uma linha de três, pesca e outro também, como é que tu vai se adaptar para buscar uma vaga nesse setor? Exatamente, eu já fazia isso no Marcelo Dias, no próprio Erci Luz agora eu também jogava com essa linha de três. Procurar me adaptar o mais rápido possível, junto com meus companheiros, senão vai ter muito tempo para adaptação, porque quarta-feira a gente já tem um jogo importante, mas é procurar fazer um bom treinamento e, se Deus quiser, estrear na quarta-feira e fazer um grande jogo. Você vem para um clube que o momento ainda não é dos melhores, mas conseguiu uma vitória importante que recolocou o Caxias na luta contra esse rebaixamento. Como é que é para ti chegar num elenco, você já falou do ambiente, como foi recebido e tal, mas dentro de campo, ainda um ambiente com pressão, como é que é para ti encarar esse tipo de desafio a partir de agora? Quando você olha para o Caxias, você não imagina o Caxias numa zona de rebaixamento, não é uma coisa normal, é desconfortável essa situação, mas eu creio que jogando quarta-feira da mesma intensidade de entrega que foi o jogo de domingo, eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. O Confiança, que é o nosso próximo adversário, nos últimos quatro jogos eles têm dois empates e duas vitórias, então vem com confiança, mas eu creio que jogando aqui dentro do centenário, com o apoio do nosso torcedor, que novamente fez uma festa muito bonita no último jogo, e eu quero desde já convocá-los eles para estarem aqui quarta-feira conosco, porque eles são o nosso 12º jogador, e eu acredito que com a força dessa torcida aqui, e fazendo o que a gente fez no jogo contra o São José, a gente tem tudo para fazer um grande jogo e sair com os três pontos. Como foi a primeira conversa com o Thiago Gomes, esse primeiro momento aqui dentro do Caxias, e a gente pergunta também sobre característica, ele gosta que o zagueiro encontre de passe, seja construtor também, tu te encaixa nessa característica? Sim, com certeza, ainda não tive a oportunidade de conversar com o professor sobre isso, mas creio que hoje a gente vai conversar, mas é uma característica minha, sou um zagueiro construtor, independente de qualquer coisa, eu acho que a determinação, entrega, raça, é uma das minhas principais características. E o teu perfil também dentro de campo, não apenas nessa questão das características com a bola, mas você aparenta se comunicar muito bem, né? Como é que é a tua relação com os atletas dentro de campo? É, porque a gente jogando naquela parte de trás, né, defensivamente, a gente tem que ter a comunicação, é imprescindível, muitas das vezes a comunicação vai evitar um gol, então acho que a comunicação é uma parte fundamental, e a gente tem que se cobrar, lógico, com respeito, mas dentro de campo é cobrança o tempo todo. Falaste que é uma oportunidade da tua vida, mas o que significa pra ti essa reta final de Série C? É uma oportunidade, como eu disse, a Série C é um campeonato muito difícil, um campeonato muito equilibrado, mas eu acredito, como eu te falei, que é uma oportunidade da minha vida, e eu vou fazer de tudo pra agarrá-la da melhor maneira possível. E aí Obrigado.